E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mystery Hogwarts e bora lá então estar aqui curtindo a nossa campanha e no último vídeo a gente fez a parte 1 e a parte 2 daqui da nossa aventura Liberte Seu Patrono e nesse vídeo então daremos início a parte 3 e bora lá então Você e Merola começam a treinar o Patrono, mas acham o feitiço mais difícil do que esperavam Estude o feitiço do Patrono, a Madame Pince não está muito feliz comigo então precisamos estudar rápido sobre os Patronos antes que ela me veja A prática do Patrono leva a perfeição Estude o feitiço do Patrono na biblioteca Madame Pince me deu um longo sermão sobre não dobrar as pontas dos livros da biblioteca Fui até a cozinha para afanar um pouco de chocolate, mas a Madame Pompfrey tinha levado tudo Shhh Por que estamos na biblioteca mesmo? Nossos professores sempre nos mandam estudar os efeitos e a história de novos feitiços antes de tentarmos lançá-los, certo? Certo Então teoricamente, estudar o feitiço do Patrono deve ajudar vocês a se familiarizarem com ele Sua razoável Mal não faz Ótimo, então vamos pegar o livro e... Sirita Tonks Bem na hora Oh oh Eu estava prestes a usar o feitiço de limpeza no chiclete que você deixou debaixo das mesas de estudo Poderia me acompanhar? Já tem outra escolha? De jeito nenhum Foi mal Parece que vocês dois terão que estudar sem mim Quando acabarem, a gente se encontra Tentei não matar um ou outro até que eu volte Eu odiarei a perder o espetáculo Não fique aí me olhando com cara de bobo Você ouviu? Vamos começar a estudar o feitiço do Patrono Estude o feitiço do Patrono 5 estrelas para passar, 3 horas de duração E beleza, termos aqui então de estudar o feitiço do Patrono Bora então continuando Acho que já estudamos tudo o que podíamos sozinho Vou ver se a Tonks já está terminando Espera Finceloy Você parece estar com uma pressa terrível para prender o feitiço do Patrono O que está acontecendo? Isso tem a ver com o Dementador que você mencionou, não tem? Imagino que você vai acabar descobrindo em algum momento Um Dementador está solta nas terras de Hogwarts O motivo pelo qual estou aprendendo o feitiço do Patrono É para que Tonks e eu possamos enfrentá-lo juntos O que? Mas isso é impossível Os Dementadores têm a função de... Têm a função de vigiar Azkaban Eu sei Mas tem um aqui e a pênis se machucou por causa dele Precisamos detê-lo e rápido Antes que ataque mais alguém Um Dementador não estaria simplesmente a solta em Hogwarts Como ele chegou até aqui? Alguém o trouxe para cá A verdade é que alguém, de caso pensado Trouxe o Dementador para cá Achei um bilhete na sala de artefatos sobre soltar alguma coisa em Hogwarts Como parte de algum tipo de teste Achamos que são instruções para que alguém soltasse o Dementador Pode ser, ou podem ser instruções para você O que? Pense bem De todos os lugares em Hogwarts Alguém simplesmente deixou uma carta suspeita em um lugar que você sempre frequenta Mas por que eu? Francamente, Axis A carta é sua Não quer que eu tenha todas as respostas, né? Sabe, Merula Você estava muito interessada em aprender o Fetiço do Patrono Por quê? Se quer saber Já faz um tempo que eu estou interessada no Fetiço do Patrono Então Eu não ia perder a oportunidade Quando finalmente achei alguém que poderia me ensinar Por que a Togues está demorando tanto? A essa altura Eu já terei me ensinado o Fetiço do Patrono Vamos esperar por ela no Salão Principal Aposto que logo estaremos aprendendo a próxima lição do Patrono Prepare-se para o Patrono Se não vier logo para o Salão Principal Vai perder a parte mais importante da preparação para um Patrono Prepare-se para o Patrono no Salão Principal Estão dizendo que a Penny desmaiou por ter cheirado as vestes sujas da esmelda Mamãe chama a mãe do meu pai de dementador porque ela suga toda a felicidade da casa A Madame Pomfrey só me deixou sair da enfermaria quando conseguiu me encher de chocolate Como foi ter que limpar todos os chicletes, Tonks? Vamos dizer apenas que vou pensar duas vezes antes de mascar chiclete na biblioteca novamente Mas não vou deixar de mascar, mas vou pensar duas vezes primeiro Por mais fascinante que seus contos sobre a limpeza do chiclete sejam Podemos voltar a aprender o Fetiço do Patrono? Não acredito que estou dizendo isso, mas a Mérula tem razão O dementador pode aparecer novamente a qualquer momento E nós nem sequer conseguimos lançar um Patrono ainda Beleza, Pintiloy, eu entendo Mas vocês ainda precisam fazer uma coisa antes de poderem lançar um Patrono Precisam lembrar de uma memória bem feliz O encanto do Patrono só funcionará se vocês focarem em uma lembrança feliz ao lançar a magia Qualquer lembrança feliz? Não, precisa ser uma lembrança importante e extremamente feliz A mais feliz em que você puder lembrar Quando o dementador se alimenta da felicidade de uma pessoa Não deixa nada além de tristeza e desespero Mas o Patrono, nascido da lembrança feliz Age como um escudo de energia positiva Afastando o dementador Naturalmente, ter uma lembrança feliz o suficiente em mente É crucial para lançar o Fetiço do Patrono E como vamos saber se nossa memória é poderosa o suficiente? Vamos pensar em ideias de lembranças felizes com a Tonks Ela pode nos dar uma ideia de como funciona Pense em ideias Cinco cenas para passar, três horas de duração E beleza, temos aqui então de pensar em ideias Bora então continuando Agora que você teve a chance de pensar sobre as suas opções Em qual lembrança feliz você vai pensar quando for lançar o Fetiço do Patrono, Fintzeloy? Meu irmão me ensina do magia Vou pensar no dia em que meu irmão voltou do seu primeiro ano em Hogwarts Ele estava tão animado para mostrar o que tinha aprendido Que tentou me ensinar todos os Fetiços que ele aprendeu Eu não consegui fazer nenhum, é claro Mas me diverti mesmo assim É uma linda lembrança, Fintzeloy Tenho certeza que criará um Patrono poderoso É claro que pensaria no seu irmão Por que você é tão óbvio, Axis? Se você acha que minha lembrança feliz é tão patética, Merola Fala qual é a sua Boa tentativa, Axis Mas ao contrário de você Eu sei guardar o que eu penso pra mim mesmo Engraçado você dizer que sabe guardar seus pensamentos, Merola Deixe Merola guardar segredo Porque se eu quisesse Eu poderia ler cada um dos seus pensamentos agora Está ameaçando o Zara Legilimense em mim? Não, porque ao contrário de você Eu respeito que algumas coisas são privadas e pessoais Que seja, podemos voltar a aprender o Fetiço do Patrono agora? Sim, é uma boa ideia Agora vocês estão finalmente prontos para tentar lançar o Fetiço do Patrono Me encontrem no campo de treinamento Chegou a hora de começar a treinar para valer Treine o Fetiço do Patrono Venha logo para o campo de treinamento É hora de finalmente tentar lançar o Fetiço do Patrono Treine o Fetiço do Patrono no campo de treinamento Bem, foi preciso estudar bastante e compartilhar ideias Mas acho que estão finalmente prontos para praticar o Fetiço do Patrono Ainda bem, não soube de nenhum novo ataque de Dementador Mas duvido que tenhamos essa sorte por muito mais tempo Só precisamos falar sobre mais uma coisa antes de começarmos Foi o que você disse da outra vez Como sei que vocês devem ter aprendido ao estudar Há Patronos Corpóreos e Incorpóreos É mais fácil produzir Patronos Incorpóreos Mas eles não são tão eficientes contra os Dementadores E não tem forma Já os Patronos Corpóreos são mais poderosos E tornam a forma de um animal que representa seu verdadeiro eu Embora eu tenha ouvido falar de Patronos Que mudaram de forma quando a pessoa se apaixonou Mas isso nunca vai acontecer comigo Eu não posso imaginar que meu Patrono seja nada Além de uma lebre Enfim, eu estava pensando Se você conseguir produzir um Patrono Corpóreo Que animal você torce que seja? Eu pensei que não era possível escolher a forma do Patrono É verdade, é impossível saber que forma ele vai tomar até você conjurá-lo Eu sei, mas se conseguir produzir um Patrono Corpóreo Que tipo de animal você gostaria que ele fosse? Um grande felino Acho que quero que seja um felino de grande porte Tipo um tigre, guepardo ou leopardo Parece adequado que algo tão feroz como um felino imponente Consiga afugentar os Dementadores Na minha opinião, um gato assustado seria muito mais adequado E você Merola, que tipo de Patrono quer ter? Eu não me importo com a forma dele E eu vou ficar feliz se conseguir produzir-o Isso é prático Pessoalmente, eu consigo imaginar você com um... Não que eu não esteja me divertindo Prevendo Patronos Mas não deveríamos praticar logo? Foi mal, Fintzeloy Eu me distraí Mas você tem razão Nós temos muito a fazer Então vamos nessa Treine o Patrono 5 segundos para passar 3 horas de duração E beleza Terminamos aqui então de treinar o Patrono Bora então, continuando Eu já ensinei tudo o que posso Sobre o feitiço do Patrono É hora de ver se vocês absorveram alguma coisa Merola, gostaria de tentar primeiro? Qual é Merola? Não me diga que tem tanto medo de falhar Que nem vai tentar Não tenho medo de falhar Spectro Patronum Não funcionou Não desanime Merola Lembre-se O feitiço do Patrono É uma magia estupidamente avançada Qualquer bruxa ou bruxo Terá dificuldade em aprender assim tão rápido Sua vez, Fintz Light Tente Spectro Patronum Não foi tão bom quanto eu esperava Pode ser Mas ainda é um ótimo começo Para sua primeira tentativa Valeu, Tonks Mas um ótimo começo Não vai repelir o Dementador Que vem atacando Hogwarts Quer tentar de novo? Na verdade Eu estava pensando Que poderíamos pedir ajuda A professora McGonagall Considerando que foi ela Quem salvou a pene do Dementador Ela deve saber O feitiço do Patrono Por que não? Com sorte Ela pode nos ajudar A descobrir O que estamos fazendo de errado Mas o Dumbledore E os outros professores Não mandaram vocês Deixarem eles lidarem Com o Dementador? A McGonagall não vai desconfiar Que você está aprontando alguma coisa Se você pedir ajuda Com o feitiço do Patrono? Eu cuido disso Sigam a minha deixa Consulte a McGonagall Tenho tempo para ajudá-lo Com o feitiço Se vier imediatamente Para a sala de transfiguração Consulte a McGonagall Na sala de transfiguração Obrigado por concordar E falar com a gente Professora McGonagall Você mencionou Que precisava da minha ajuda Com o feitiço? Isso professora Com o feitiço do Patrono Eu tenho ensinado para eles Mas eles estão com dificuldade De produzir um Patrono de verdade Como soubemos que a senhora É capaz de conjurar o Patrono Pensamos que poderia Nos dar algumas dicas E por que é tão importante Que vocês dois Aprendam o feitiço Tão além do seu nível? Para testar nossa capacidade Nós nos desafiamos A aprender o feitiço do Patrono Como uma forma De testar nossas habilidades Afinal É um feitiço tão avançado Que a maioria Nunca é capaz De produzir um Patrono É o teste perfeito Das nossas habilidades Entendo Então quer aprender O feitiço do Patrono Para testar sua força? Isso aí É verdade Senhorita Snide Isso mesmo Aprender o feitiço Do Patrono Provaria que eu sou A melhor bruxa de Hogwarts Devo então presumir Que vocês pedirem Me ajuda com essa questão Extremamente específica Logo após nossa conversa Na sala do Dumbledore É apenas coincidência Senhora X Sim professora Muito bem Vou ensinar-lhes Sobre as dificuldades Que muitos enfrentam Ao lançar o Patrono Mas é só Ouvir McGonagall Cinco estrelas Para passar Oito horas de duração E beleza Temos aqui então De ouvir a McGonagall Bora então Continuando Então se você vacilar O foco na lembrança feliz Pode não conseguir Lançar o Patrono? Exatamente E esse é um dos Porquê lançar um Patrono É tão difícil Para lançar um Patrono Não basta pensar Na lembrança feliz É preciso focar Somente nela Com todas as suas forças Permitir a menor Das distrações Pode ofuscar Seus pensamentos Pode fazer com que Seja quase impossível Conjurar um Patrono Impossível? Naturalmente A maioria das bruxas E bruxos Nunca conseguem Conjurar um Patrono Apesar do que imaginam Isso é perfeitamente normal E nada do que se envergonhar Isso ajuda? Obrigado professor McGonagall Ajuda sim Vinci vai Merola Vamos nos reunir No salão principal E acho que sim Que pode ajudá-los A finalmente Conjurar um Patrono E beleza Terminamos aqui Então a parte 3 Da aventura Liberte seu Patrono E bora lá agora Então dar início A parte 4 E final Então bora lá Finalmente Chegou a hora De lançar o Patrono Mas quando você E Merola Estiverem na frente Do dementador Será que conseguirão Deixar o medo De lado E lançar o Patrono? Confronte seus medos Já sei qual é a melhor Forma de te ajudar A conjurar o Patrono Venha para o salão principal Que eu vou te contar Grandes expectativas Confronte seus medos No salão principal As criaturas Da floresta proibida Têm estado agitadas Ultimamente Tem alguma coisa errada O tempo tem estado Cada vez mais sombrio Eu vi uma figura Sombria Encapuzada Na sala de poções Tonks Sabe mesmo Que está nos impedindo De lançar o feitiço Do Patrono? Eu tenho uma teoria Baseada no que A Macgonagall nos disse Sobre como é importante Manter o foco E como distrações Podem ser prejudiciais Ao lançar o Patrono É claro que não posso afirmar Com absoluta certeza Mas Duvido que seja Porque o Patrono É um feitiço Difícil demais para vocês É claro que não Afinal Eu sou A bruxa mais poderosa De Logos Sim Você já disse isso Então você acha Que estamos com dificuldade De nos concentrar Puramente nas nossas Lembranças felizes? Exatamente No seu caso Finceloy Acho que não consegue Se concentrar Porque está preocupado Demais com a ligação Do Dementador Com o bilhete que achou Você tem razão Minha ansiedade Em relação ao Dementador E o responsável Está atrapalhando A minha concentração Mas como vou resolver isso? Acho que posso tentar Afastar minhas preocupações Por um tempo Mas quando me deparar Com o Dementador Sarei difícil impedir Que esses pensamentos Voltem a invadir a minha mente Acho que confrontar Esses pensamentos E tentar superá-los Pode ajudar Como vou fazer isso? Conversando com a gente Sobre eles É uma tática que você Já usou na gente Várias vezes Para nos ajudar A superar nossas preocupações Agora é a sua vez Se falar sobre as minhas As necessidades Vai me ajudar A concluir o feitiço do Patrono Vale a pena tentar Discutir medos Cinco estrelas para passar Três horas de duração E beleza Terminamos aqui então De discutir medos Bora então continuando E aí Acho que suas preocupações Vão te distrair menos Agora que conversamos sobre elas? Acho E não é só isso Falar me ajuda A perceber uma coisa Eu disse que a minha motivação Principal para ir atrás Do Dementador Era proteger os meus amigos E mesmo que isso seja verdade Acho que de alguma forma Me sinto responsável Pelo Dementador Acho que é porque Eu encontrei a mensagem E porque mensagens parecidas Estavam conectadas Às criptas malditas Porque acredito Que seja meu dever Proteger Hogwarts Do Dementador Mesmo que Dumbledore Diga que não Porque de alguma forma De algum jeito Seria minha culpa Se o Dementador Machucasse alguém Isso explica Por que você insistiu tanto Para que eu não perdesse tempo E levasse isso mais a sério Agora eu entendo Por que você estava tentando Me ajudar a não pensar muito nisso Por isso essa angústia toda Professora Professor Dumbledore Quer vê-lo na sala dele Senhora X Sugiro que não deixe esperando Encontre Dumbledore Veio de uma vez Ao meu escritório Temos muito o que conversar Encontre Dumbledore No escritório do Dumbledore O senhor queria falar comigo Professor Dumbledore Ah senhora X Não esperava que viesse tão rápido Achei que o senhor tinha dito Para vir imediatamente Sim Mas você nunca foi De dar atenção Às orientações De seus professores Por que não dar uma voltinha Pela sala Enquanto termina essa carta Então conversaremos Explore a sala do Dumbledore Cinco horas para passar Três horas de duração E beleza Terminamos aqui então De explorar a sala do Dumbledore E bora lá então Estar continuando Pronto Acabei Agora vamos falar Sobre o porquê De eu ter chamado você aqui Aceita um sapo de chocolate Ou uma gota de limão É muita gentileza sua Mas Imagino que não tenha Me chamado aqui Para me oferecer doces Não Mas na minha opinião Eles tornam as questões Difíceis mais fáceis de engolir Eu sei que você não prometeu Deixar a questão ser resolvida Pelos professores Mas mesmo assim Por que me desobedeceu E investigou a ameaça Mencionada naquela mensagem Você sabe Mais do que imagina A verdade é que eu me sinto Responsável pelo Dementador Por sua conexão com o R Quando eu descobri Que a Penny tinha sido atacada E que o Dementador Ainda estava solta Eu sabia que precisava Fazer de tudo Para manter meus amigos a salvo Querer proteger seus amigos É um objetivo nobre Mas quando Desnecessariamente Custa a sua própria segurança É preciso reconhecer Quando o melhor a se fazer É deixar que alguém Mais preparado Cuide do problema Eu entendo professor Estou preparado Para receber minha punição Isso é muito maduro Da sua parte Mas quem falou em punição? O senhor disse Que se eu desobedecesse Não teria escolha Se não me punir Pelo que me lembro Eu disse que não teria escolha A não ser tomar uma atitude apropriada Dadas as circunstâncias Eu diria que a atitude apropriada Consiste em duas coisas Primeiro Um sincero pedido de desculpas Minha intenção em manter Certas informações de segredo Era proteger você No entanto Parece ter colocado um fardo Ainda maior Sobre os seus ombros Eu entendo professor Só fiz o que achava melhor Por fim Uma advertência amigável As vezes Podemos ficar tão focados Em confrontar a escuridão Que não percebemos Que nos tornamos Consumidos por ela E perdemos a noção Do que é realmente importante Vou seguir esse conselho Professor Obrigado Agora Se não me engano Há outro aluno Que pode se beneficiar Desse conselho também Talvez você seja A pessoa ideal Para passá-la adiante Acho que o senhor tem razão Professor Vou falar com a Merola Agora mesmo Falar com o Merola Eu quero ficar sozinha Duvido que mude de ideia Mas se mudar Eu te aviso Falar com o Merola Na sala de poções Merola O que você está fazendo Sozinha na sala de poções Eu achei que você ia aproveitar O tempo que eu estava fora Para continuar praticando O fetiço do patrono Com a Tonks Eu ia Mas ela ficou tentando Me fazer falar Sobre meus sentimentos Acabei ficando de saco cheio E decidi procurar O dementador sozinha Mas você ainda não conseguiu Produzir um patrono Isso não é perigoso É Mas eu li que alguns bruxos Não conseguem produzir um patrono Até passarem por algum tipo De choque psíquico Então Pensei que enfrentar o dementador Poderia acordar meu patrono Adormecido Pode dar certo Acho que isso pode dar certo Além disso Precisamos derrotar o dementador O quanto antes Para que ninguém se machuque Se importa se eu for com você? Normalmente eu me importaria Mas acho que talvez Possivelmente não faria mal Ter companhia contra um dementador Você sabe Na chance extremamente remota Que eu precise de ajuda E como você já está aqui Pode ser você Se você diz Merola Então o que faz você pensar Que o dementador estaria na sala de poções? Não seria difícil Que ele chegasse até aqui Sem ser detectado? Provavelmente Mas ouvi que uma figura estranha E misteriosa de capa Foi vista aqui Mas estou começando a pensar Que estavam só zoando Vamos procurar por sinais Do dementador Por segurança mesmo assim Basculhe a sala 5 estrelas para passar 3 horas de duração E beleza Termos aqui então De basculhar a sala Bora então continuando Não há sinais de que o dementador esteve aqui Uma figura misteriosa E de capa Quanto mais eu penso Mas parece que deve ser só o Snape Pode ser minha imaginação Mas você parece um pouco aliviada Por não ser o dementador Merola Será que você não conseguiu Conjurar o patrônio Porque tem medo de dementadores? Não Merola Nada vai mudar Se você continuar ignorando E escondendo seus sentimentos Admitir que você tem medo deles Pode te ajudar A superar seu bloqueio Porque todo mundo Quer continuar falando Sobre meus sentimentos Sério Você é igual a Tonks E eu não tenho medo De dementadores Então do que você tem medo? Não Não posso dizer Merola O que é mais importante para você? Guardar esse segredo Ou conjurar o patrônio? Eu... Finalmente Eu estava rondando o castelo Todo atrás de vocês Eu corri tão rápido Que escorreguei E caí em uma das armaduras Que fez a espada voar Em direção a... Tonks Foi bom Eu perdi o fim da meada de novo Eu vim para contar Que vi o dementador Perto do campo de treinamento Então vamos nessa Essa é a nossa chance De expulsar o dementador de Hogwarts Encara o dementador O dementador está no campo de treinamento Precisamos correr Antes que ele desapareça Encara o dementador No campo de treinamento Que estranho Tenho certeza que o dementador Estava por aqui mais cedo Achou que ele ficaria em pé aqui Esperando você voltar? É claro que não O dementadores não ficam em pé Eles pairam Ele não pode ter ido muito longe Vamos dar uma volta E ver se conseguimos encontrá-lo Procure o dementador Cinco cenas para passar Oito horas de duração E beleza Termos aqui então De procurar o dementador Bora então continuando É impressão minha Ou está ficando mais frio aqui? O dementador deve estar por perto Vamos Precisamos continuar procurando Merola Espera Essa pode ser a nossa última chance De conversar Antes de encontrarmos o dementador Tenho certeza que não tem nada Que queira nos contar? Achou mesmo que falar Sobre minhas preocupações Vai me ajudar a conjurar um patrono? Eu mentiria para você? Sim Eu mentiria para você sobre isso Se um de vocês der um risinho sequer Tenho um pouco mais de confiança na gente Merola Ótimo Sabe aquela teoria De que só os que tem coração puro Podem lançar patronos? Eu achei que aprender o feitiço do patrono Me deixaria provar Que eu não sou igual aos meus pais Mas agora que eu vou finalmente saber a verdade Não sei se quero mesmo saber Parece que você vai ter que decidir agora Merola O dementador achou a gente O que acha Finteloy? Vamos deixar a Merola tentar lançar o feitiço do patrono Ou a gente lança Deixa a Merola lançar o feitiço Merola Você deveria lançar o feitiço do patrono Você não é perfeita Mas não é igual aos seus pais E vai provar isso quando conjurar um patrono A X Confio em você Expecto patrono Eu consegui Bom trabalho Merola É um patrono incorpóreo Então não será suficiente para expulsar o dementador Mas ganhamos mais tempo Está pronto para tentar lançar o feitiço do patrono de novo Finteloy? Estou pronto Então foque na sua lembrança do momento especial com seu irmão E lance seu patrono Especto patrono Você conseguiu Finteloy Você conjura um guepardo como patrono Não sou especialista Mas acho que seu patrono reflete a sua empatia Isso foi o máximo Tudo graças a você Tox Você fez a maior parte do trabalho Só te dei um pequeno empurrãozinho Acho que a Merola tem algo a falar também Eu negarei ter dito isso, mas Obrigado por me dar o incentivo que eu precisava para conjurar um patrono De nada Merola Não há sinal do dementador Aposto que R vai pensar duas vezes antes de ameaçar Hogwarts novamente Eu não teria tanta certeza Eu ouvi esta mensagem próxima ao lugar em que o dementador nos atacou O que diz Finteloy? Parabéns, você passou, R O que devo entender com isso? Não sei, mas tenho a impressão de que logo vão os descobrir Finteloy, você dominou o feitiço do patrono Um dos feitiços mais difíceis do mundo bruxo A conta disso que acontecer agora, você dará conta Tem razão Tox, acontece o que acontecer Estarei pronto esperando com o meu patrono E beleza, terminamos aqui então A aventura, liberte seu patrono Caraca mano Não era o patrono que eu esperava Eu nem sei se eu conseguiria fazer na verdade o patrono que eu esperava Porque pelo Pottermore Saiu a fuinha Como patrono O símbolo da lufa-lufa basicamente Tipo E daí não tem mais nenhuma outra prova que eu sou lufando Total Mas enfim, então é isso Então eu irei encerrar o vídeo por aqui já Concluímos mais uma aventura aqui Incrível né, por sinal E eu vou encerrando o vídeo por aqui já também Então No próximo vídeo a gente continua No próximo semana, obviamente E até lá em si já vão ter descoberto né Se saiu o capítulo novo Ou alguma coisa nova né Mas E hoje eu vou ter postado na aba de comunidades sobre isso Enfim, então Pessoal, se vocês gostaram do vídeo né Clique em gostei, se inscreve Compartilhe Se você assiste o site para ajudar na divulgação do canal C3Tals Deixa o comentário abaixo também se inscreve no canal também Também não se esqueçam de ativar o sininho Para receber notificações de quando sair vídeo novo aqui no canal E também não se esqueçam de seguir as minhas redes sociais Que eu vou deixar os links aqui na No primeiro comentário fixado né Do vídeo Enfim, então Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau